O basquete era uma febre no Brasil, era o segundo esporte. O futebol foi campeão do mundo em 58, o basquete foi em 59. O futebol foi bicampeão do mundo em 62, nós fomos bicampeão do mundo em 63. Argentina, nós íamos para o Mundial, o dia de jogar contra a Argentina nós íamos para a piscina de manhã. Era certo que a gente ganhava, rapaz. O Brasil era bem acima dos outros. Se eu fosse um americano, era brincadeira. Trocaria qualquer coisa da minha carreira, menos o Pan-Americano, o Mundialista. Parece que todo mundo pegou o basquete, jogou na lada do lixo e ia sair ainda mais. E isso refletia na seleção. Então, quando você tinha o campeonato nacional, não bem organizado, tumultuado do jeito que era, e chegar na seleção não conseguia os objetivos, era difícil. Eu, pessoalmente, até falei assim, eu dediquei minha vida inteira para o basquete. O basquete acabou. Nosso basquete brasileiro hoje é respeitado. Hoje eu posso falar que qualquer lugar onde a nossa seleção estiver, independente de eu estar ou não, ou varejão, ou quem tiver, vai ser respeitado. Se inscreva no canal. Foi a parte mais bonita da minha carreira, foi jogar pela seleção brasileira. Muito mais do que jogar na Europa, mas muito mais do que jogar na Europa do que jogar em qualquer clube. Jogar na seleção brasileira é algo divino. Jogar na seleção brasileira é algo divino.